Glória a Deus! Hoje é domingo 12 de maio e mais esse dia nós estamos aqui vivendo pela graça do Senhor, respirando o fôlego de vida e agradecendo a Ele. A palavra de hoje segue a leitura cronológica de Mateus, Mateus 14, versículos 28 e 29. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Isso é tremendo, porque Jesus poderia ter dito para Pedro, né? Não, Pedro, andar por sobre as águas é só para mim, você não. Não, mas Jesus está diante da palavra de Pedro, né? Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Isso denota a intimidade que Pedro tinha com Jesus, uma liberdade maravilhosa para falar desta forma. E a resposta de Jesus, como eu disse, é surpreendente. Jesus fala, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Isto é maravilhoso. Jesus nos chama a andar no sobrenatural. Jesus nos chama a andar no sobrenatural. Com Ele, nós andamos no sobrenatural. Onde outros ficam pelo caminho, nós avançamos, porque nós estamos olhando para Jesus. Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro com todos que oram comigo neste domingo. Pai, obrigado por mais este dia. Nos abençoe, cuide de nós. E obrigado, Pai, porque o mesmo chamado, a mesma palavra que o Senhor disse a Pedro, o Senhor diz a nós. O Senhor nos chama a andar no sobrenatural, a andar pela fé. Em nome de Jesus eu orei. Amém? Jesus te ama. Ótimo domingo, à noite, oração de petição para Deus. Benção na semana. Paz!